o pessoal beleza esse vídeo aqui pessoal vai ser específico mesmo para a gente tá aí dando só a dica primeiro né uma dica de orientação como vai ser o procedimento procedimento vai ser feito aqui as troca né dos dois filtros vocês podem ver que eu tava usando aí o tecfil é um excelente filtro né esses motor perto ele é o pé é o pc é 255 2155 pessoal eu vou tá usando agora substituir nele por esse aqui ó é essa marca marley é maio não seria direito mas é o kx 23 assim dica né quando eu comprei ele o moço falou que ele serve na d20 é um fazer não saber agora marca de que seja pessoal a dica é essa eu vou tá também trocando pessoal um desses copos aqui ó um desses copos eu vou trocar por um desses dois não apesar que não tá vazando eu vou trocar eu vou deixar essas coisas uma caminheta vou deixar esses material aqui separadinha aqui ou então aqui para não dar muito trabalho não aqui dá certo não é aqui ó deixei isso aqui e voltando aqui agora eu vou tá usando pessoal uma chave 5 oitavo que essa chave é que pega aqui ó porque a d20 não sei se vocês sabe ela trabalha com polegada né e eu vou estar usando aqui uma 716 achar só 16 aqui eu vou soltar soltar aqui esses parafusos aqui de cima do cabeçóide do filtro aí ó tá vendo então eu vou deixar aqui vocês verem e vou tá usando chave 17 eu tenho essa aqui e que ela vai tá usando aqui ó na bomba injetora tá vendo a bomba injetora para mim tirar esse aqui ó cadê a parte da chave esse aqui tanto eu posso usar essa chave 17 como posso tá usando qualquer uma dessas duas aqui 17 também e tem esse aqui 17 para caso eu precisar dar um apoio lá apertar né a dica que eu dei para vocês é essa e vou usar um tamburete pessoal que se caso vocês no meio do mato da entrada de ar você precisa dele igualmente eu tô subindo aqui agora você precisa dele ou mesmo de um cepo para gente tá sonando a bomba a bombita que é essa aí ó que é onde a gente vai por lá encher encher os dois filtros aí de óleo diesel outra dica para vocês eu já tenho vídeo mostrando que você já pode colocar esses filtros já cheio de óleo né querendo mas eu eu vou ensinar você de uma forma bem bem plástica aqui deixa derramar tudo e põe esse seco é a mesma coisinha é até mais fácil para vocês a montar ele nos copos aí ó até com a sujeira toda e com as coisas e tudo mais então a dica é essa essa vai ser a forma de tirar a entrada de ar conforme eu vou bombeando lá vai enchendo aqui vou frouxar esse aqui para tirar o ar dos dois filtro e depois vou frouxar aquele lá para poder tirar o ar da bomba e no bombear lá lá vai endurecer eu torno abrir novamente aqui a gente fala bomba cheia tiro o ar novamente e depois de tudo galera que é essa chave que entra essa 17 aqui depois de tudo tirar do ar eu vou deixar isso aqui frouxado um pouco sei que vou deixar ele frouxado um pouco aí nessa tomou uma dica você vou puxar frouxa um pouco para quando eu funcionar caminhoneta se ninguém precisar me ajudar ela vai pegar perfeitamente essa aí é para tirar a dúvida dos amigos aí que procuram muitas vezes tem dificuldade para tirar a entrada de ar na caminhoneta dessa caso acontecer no tempo e não tiver um ajudante né para ajudar o ferro auxiliar alguma coisa beleza então vamos para o próximo vídeo desde já pedi vocês aí que deixe seus like aí e ajuda a gente nessa comunidade muito obrigado vocês aí viu inscreve no canal se não for inscrito a gente nessa comunidade muito obrigado vocês aí Obrigado.